Presidente Timorport Rafael Ribeiro, o primeiro-ministro da Ormata-Nrua, informa que o processo de construção do Porto-Tibar. Rafael Ribeiro, o dezembro, a construção física do Porto-Tibar, geralmente, a ONU, o primeiro-ministro da Ormata-Nrua. A dificuldade da pandemia ainda não tem movimento na limita, então, nós servimos para o Estado-Nrua, equipamento, e, portanto, é dificuldade, mas também nós conseguimos atornar, e, agora, nós, não estamos atornando para o tempo para atornar. Agora, nós, a maioria continua, a construção nós temos que ter uma construção, nós temos que ter uma estrutura de pessoas, agora, nós temos que ter uma estrutura de armazen, nós temos que ter uma estrutura de armazen, e temos condições de se fazer. A maioria das pessoas estão trabalhando com o reenforcimento. A maioria das pessoas estão trabalhando. Nós estamos concentrando em um edifício de armazenamento. Nós temos equipamentos que estão trabalhando com o creme. Nós temos equipamentos que estão trabalhando. Rafael Ribeiro, Salenta Catac, Total Ostan, Gaste a ONU para a construção física do Porto Tibar que está acontecendo. Mas que não é o Timor-Porto, tem dificuldade em relação à pandemia Covid-19, dificulta o movimento do trabalhador estrangeiro para a construção do Porto-Refere, na fila mais Timor-Leste. Mas a empresa construtora garante que se finaliza o projeto do Porto-Refere, que é o projeto público que está hoje. A partir do Covid-19, nós temos o projeto de armazenamento. Nós temos o objetivo de rematar em agosto. Nós temos o objetivo de armazenamento. Nós temos o Covid-19. nós temos o relatório do governo, e o governo acertou-se a gente. E depois nós temos o objetivo de armazenamento. 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 que isso nosso objetivo de armazenamento, que é para o objetivo de armazenamento. Nós temos o objetivo de armazenamento. Temos o objetivo de armazenamento. Então, os dois meconheceram sobreする serviço. Eu preciso explicar o que é.